Olá pessoal, Thiago Lima do Embarcados, aqui da Campos Par de Brasil 2017. Estou aqui cobrindo a palestra do Newton C. Braga, vamos pegar um pedacinho da palestra dele. Olha só, está bem cheio. O que teve de gente que morreu de leucemia nessa época, por causa da radiação, até que a gente percebeu. Não é assim. Quando você descobre uma nova tecnologia, às vezes a gente tem que ficar atento pelos efeitos colaterais. Olha o que aconteceu. As televisões antigas emitiam raio-x e as pessoas assistiam de perto. E muita gente com problema, né, até que morreram. A América do Paixão Marei diz que tem a máscara de chuva. Aí veio também do Brasil, do resto do mundo, e perceberam que a tecnologia era boa. Nós temos então umas coisas interessantes. A iluminação de LED está vindo aí. Hoje nós temos lâmpada de LED em tudo quanto é lugar. E a luz dos próprios displays, televisão, celular, é a base da luz. E acontece o seguinte. O nosso sono, ele depende de uma substância produzida no sangue, a melocolina, que é estimulada pela luz azul. O que é que significa isso? Durante o dia, tem luz azul do sol. O céu é azul. E o organismo da gente se adaptou a isso. Então, ela não é produzida, você não tem som. Quando o sol começa a se pôr, a escurecer, ele some a luz azul. Os nossos olhos detectam a ausência da luz azul e começam a produzir esse hormônio que é responsável pelo sono. Aí você sente sono, que é de mim. É isso aí, pessoal.